Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, foi divulgado o resultado do PIB dos países do mundo inteiro e, como era esperado, o Brasil teve um produto interno bruto negativo. O resultado foi de uma queda de 4,1%. O Brasil ficou com um PIB negativo de 4,1%. E nós já vemos a imprensa inteira criticando, dizendo que é o PIB, é o pior PIB desde 1996. E nós vemos também a oposição, a extrema esquerda, dizendo que o governo está acabando, o presidente Jair Bolsonaro está acabando com a economia do país por causa deste resultado negativo que nós tivemos no PIB. Lembrando que o único país que teve um PIB positivo, o único país que cresceu, apesar de ter crescido bem menos do que vinha crescendo, foi a China. E, ironicamente, a China cresceu um pouco porque exportou insumos e produtos como máscaras, respiradores, etc., para o combate do vírus que foi criado naquele país. Os Estados Unidos tiveram um PIB também negativo, apesar que um pouco menor do que o do Brasil. Lembrando que os Estados Unidos, o ano passado, ainda era o governo Trump, né? E, apesar de todas as críticas que o presidente Trump vinha sofrendo ali, ele foi um dos países que teve um dos melhores PIBs, depois da China, né? O Brasil, apesar de ter ficado com um PIB de 4,1% e dar toda essa falácia da mídia e da oposição, nós temos que lembrar, eu vou até colocar aqui o gráfico para vocês, que a previsão do FMI para 2020 era de uma queda de 9,1%. Isso a imprensa já esqueceu, não se fala mais nisso, principalmente a oposição também faz questão de não se lembrar disso, de que a previsão do FMI era de uma queda de 9,1%. Eu lembro quando divulgaram essa previsão, toda a imprensa divulgou dizendo que o Brasil ia ter uma queda muito grande no PIB e que a previsão era de 9,1%, mas agora que o Brasil teve um PIB 5% melhor do que era a previsão do FMI, a imprensa faz questão apenas de falar que o Brasil teve uma queda e que essa queda tornou o PIB do Brasil o pior desde 1996. Para vocês verem a hipocrisia que a grande mídia costuma fazer, isso aí pode ser, inclusive, ser chamado de uma fake news, porque se nós tínhamos uma previsão de queda de 9,1% e caiu 4,1%, nós tivemos, então, um resultado muito positivo, muito positivo mesmo. Mas a imprensa faz questão, os profetas do apocalipse, os profetas do caos, eles fazem questão de divulgar como um lado negativo, dizendo que o PIB foi o pior, então, desde 1996. Mas o ministro Paulo Guedes, ele vem mostrando que ele é realmente sensacional, um ministro muito bom e ele vem fazendo um trabalho espetacular na frente da economia do Brasil e esse resultado prova isso. Eu lembro que numa entrevista o repórter questionou ele, dizendo que tinha uma previsão de 9,1% negativo e ele falou que não, que o Brasil ia ficar ali com um PIB negativo em torno de 5% e foi melhor até do que a expectativa do Paulo Guedes. Nós tivemos, então, um PIB negativo de 4,1% e isso foi um resultado muito bom. Então, meus amigos, infelizmente, o presidente Jair Bolsonaro e sua equipe de ministros, muito competentes, estão lutando não só contra o vírus chinês, mas, principalmente, eles estão lutando contra a desinformação da grande mídia, contra uma oposição que quer ver o Brasil destruído, quer ver o caos. Eu estava vendo ontem na sessão da Câmara a hipocrisia desses deputados da extrema esquerda, do PSOL, do PT, do PCdoB, é uma coisa absurda. Eles torcem, sim, para o pior, porque eles estavam querendo ali que o presidente pagasse um auxílio emergencial de R$ 600,00 enquanto durasse a pandemia. Ou seja, se a pandemia durasse até daqui a dois anos, nós tínhamos que continuar pagando, porque o dinheiro é nosso, é do nosso bolso que sai, de quem contribui, de quem paga imposto. Tínhamos que continuar pagando R$ 600,00 para todas as pessoas, para milhares de pessoas até o fim da pandemia. Então, o pessoal da extrema esquerda, eles querem ver o país quebrado para quando chegar o ano que vem, durante as eleições, eles apontarem o dedo para o presidente e dizer que ele quebrou a economia do país e não salvou vidas, inclusive. Porque só lembrando que o Brasil é um dos que mais vacinaram e eles fazem questão de ficar todo o tempo dizendo que o presidente não liga para comprar vacina, não dá importância na compra das vacinas. Sendo que não acha vacinas, não tem no mercado. Todos os países da Europa, Estados Unidos, Canadá também, precisam de vacinar a sua população e não conseguem achar vacina. Então, nós temos, sim, uma esperança de que o nosso país, apesar dessa crise, apesar dessa pandemia, vai ser o país que vai se sair melhor dessa crise. Apesar de tudo o que nós estamos vivendo, todo o endividamento que está causando essa pandemia, porque o Brasil já se endividou em quase um trilhão, em quase um trilhão, em pouco mais de um ano. E a dívida ainda vai aumentar, ainda bem que ontem foi aprovada a PEC emergencial, que vai limitar o teto de gastos ali, não vai poder gastar além daquele limite ali que foi fixado. E a extrema esquerda não vai poder forçar uma barra para que gaste mais do que aquilo. Senão, o país ia realmente ficar totalmente quebrado. Mas, apesar desse endividamento, como eu disse, o Brasil é um dos países que ainda vai se sair melhor dessa crise. E nós vamos ter ainda um futuro muito bom pela frente, depois que passar toda essa pandemia. Bom, meus amigos, então, peço que vocês curtam, compartilhem esse vídeo. Se você não for inscrito ainda, se inscreva no canal, clique no botão inscrever-se, ative o sininho das notificações, e nós nos vemos, então, num próximo vídeo. Tchau!